Você sequer ouve a opinião divergente da pessoa interessada, você sequer ouve a opinião daquela pessoa em quem você votou e já sai batendo a torto e direito, como se a opinião de quem bateu fosse a verdade absoluta. Um ponto de vista bastante interessante que eu achei no discurso do ministro Sérgio Moro, ele disse que em outros governos, nenhum presidente tentou mandar ou tentou interferir nas decisões da Polícia Federal, igual o presidente tentou fazer agora. Gente, o ex-presidente Lula foi até além. O ex-presidente Lula não só tentou interferir na Polícia Federal, como fez de tudo para derrubar o ministro Moro, o juiz Sérgio Moro, ou então o juiz Sérgio Moro, o presidente Lula fez de tudo para derrubar, para impedir, para caçar, até para expulsar o juiz Sérgio Moro da magistratura e de repente agora o Sérgio Moro vai lá e fala que em outros tempos nunca se tentou interferir na Polícia Federal, igual, segundo ele, o presidente Bolsonaro estava tentando fazer. Estou aqui defendendo o presidente Bolsonaro? Não, não estou defendendo o presidente Bolsonaro. Só estou falando que o ideal seria que a gente ouvisse uma opinião divergente. Seria que a gente ouvisse a palavra do presidente Bolsonaro, as explicações do presidente Bolsonaro, o ponto de vista do presidente Bolsonaro, para depois... Oitinha, pega o telefone dele, dá isso, não deixa eu falar, oitinha falou. Para depois tirarmos as nossas conclusões. Para depois decidirmos se apoiamos ou batemos em quem quer que seja. Para depois decidirmos se criticamos ou defendemos em quem quer que seja. Mas o interessante é que antes de tudo... O interessante é que antes de tudo, ouçamos a opinião do presidente Bolsonaro. Porque afinal, foi no presidente Bolsonaro que nós votamos. Foi nele que nós acreditamos, foi para ele que nós fizemos campanha e de repente, sem mais nem menos... Sem mais nem menos, não, né? Tem o mais de todo tamanho. Mas infelizmente, a moral da história é que nós precisamos ouvir a opinião do presidente Bolsonaro para depois expressarmos a nossa opinião. Como é que você faz um julgamento sem ouvir os dois lados da história? Que juiz é você? Você está pior do que o Sérgio Moro. Ao condenar o ex-presidente Lula, Sérgio Moro ouviu os dois lados da história, ouviu réplica, tréplica, todos os posicionamentos para depois fazer uma pronúncia de condenação. E aí, de repente, você só ouviu o lado do Sérgio Moro e pronto. Está condenado o Bolsonaro. Pronto. Acabou o Bolsonaro. Pronto. Impeachment do Bolsonaro. Cadê a sua coerência? Cadê a sua justiça? Só um segundo. Deixa eu ver como é que estão os nossos comentários aqui. Lembrando, gente, nós estamos ao vivo também na página TV. Bolsonaro, presidente, com meio milhão de seguidores. Obrigado a vocês por fazerem parte da nossa comunidade. Dando olhadinha aqui nos comentários, olha só. A Neuza Andrade disse, votei em Bolsonaro. Moro, a Neuza Andrade também disse, Moro largou o barco no meio do caminho. O Blackmagic disse, lá vem o gado depender do indecensável. O gado do Lula. Vamos lá. O Lula, ele foi condenado em várias instâncias, em vários processos, por roubar o país inteiro. E de repente ele vai para a rede social, fala que é inocente, que sofreu a perseguição e todo mundo acredita. Aí, de repente, vem o Sérgio Moro, faz essas acusações contra o Bolsonaro, nem ouvimos a opinião dele ainda. E já temos que sair condenando o Sérgio do Bolsonaro? É sério isso? Fala sério, né, parceiro? Faça-me rir, né? Tanto sequência aqui nos comentários. Maria da Graça. Boa tarde, Maria da Graça. Seja bem-vinda ao canal Periquito Esporte Notícias. A Eliane Portela Bicudo disse, votei em Bolsonaro para presidente. Eu também votei em Bolsonaro para presidente. E, é claro, vou esperar a opinião dele sobre o assunto, para que aí sim a gente possa expressar uma opinião que, de fato, tenha consistência. Aí, de repente, você expressa a sua opinião agora e daqui a meia hora, quando o presidente fizer a live, fizer o pronunciamento dele, que te convencer, você volta atrás e sai. Gente, eu cometi esse erro com antagonista ontem para nunca mais, nunca mais eu me posiciono sem ter certeza do espaço. A Ruth de Marco disse, gosto de Sérgio Moro, mas continuo com Bolsonaro, presidente do Brasil. Não sou traíra igual o Centrão. Exatamente bom posicionamento, Ruth. Não estou te falando que você deve fechar os seus olhos. Estou falando que você deve ouvir os dois lados da história. Deve ouvir os dois fatos, o ponto de vista dos dois, para que, enfim, você possa expressar uma opinião que tenha credibilidade. O Zondo Gamer disse, a mais pura verdade, exatamente o Zondo Gamer. Júlio Luiz disse, é, senão os filhos dela vão presos. Não entendi. E Gil Vandros, Jesus disse, eu acredito em Jair Messias Bolsonaro, eu também acredito no presidente Bolsonaro, até que ele faça o pronunciamento dele. Aí, de repente, o pronunciamento dele é que vai definir se eu continuo acreditando ou não. Mas, até lá, sigamos acreditando que o presidente Jair Bolsonaro é aquela pessoa que a gente quis colocar na presidência da República. Que ele é aquela pessoa que a gente quer que continue governando o Brasil. O Alex Custódio disse, puxa saco do Bolsonaro, é melhor do que puxar saco de um condenado. Por enquanto, se o presidente Bolsonaro não convencer a gente, ele vai estar sendo acusado de algumas coisas. Nunca foi condenado. Já o Lula, condenado, né? Pois é. Então, recorre-se a sua insignificância e fica caladinho aí por enquanto, beleza? A Emília Cabral disse, às 17, só não vou bater panela para não me cansar. Difícil, viu? Está acabando a sepultura. Fazer o quê? Vamos esperar, como eu disse, o posicionamento do presidente Bolsonaro. Gente, como eu tenho dito, a partir das 17 horas, aqui nesse mesmo link, aqui nesse mesmo canal, sem mudar, sem sair, simplesmente vou trocar o sinal. Vocês vão acompanhar a gente, vai acompanhar juntos o discurso do presidente Bolsonaro. Mas é preciso, gente, que nós esperamos, que nós esperemos que o presidente Bolsonaro faça o seu posicionamento para que aí, então, a gente tire as nossas conclusões. Nós não podemos sair batendo no cara a torto e direito sem saber qual é o posicionamento dele. Nós votamos no presidente Bolsonaro, fizemos campanha de graça, apoiamos esse tempo todo, fomos para as ruas várias vezes em apoio ao presidente Bolsonaro. E aí, agora, diante do primeiro obstáculo, diante da primeira acusação, a gente vai bater sem ouvir o posicionamento dele. Complicado, né? Que apoio é esse? Que convicção é essa que nós tínhamos durante esse tempo todo, tentando provar para o mundo que o presidente Bolsonaro era o cara certo para governar o país? Cadê a nossa convicção que agora a gente condena sem sequer ouvir a versão dele dos fatos? O ideal é esperarmos até as 17 horas, quando ele vai fazer o pronunciamento dele em rede nacional, e aí sim nós possamos ouvir as palavras dele e tirar as nossas próprias conclusões. Vocês mostram? Deixa o comentário aqui abaixo para a gente ler aqui, beleza? A Cíntia Rodrigues disse, não tem nada que exonerar. Ô, Cíntia, foi o presidente Bolsonaro que pediu demissão. Opa, o presidente Bolsonaro. Foi o ministro Sérgio Moro que pediu demissão. O presidente Bolsonaro e as vezes exonerou aquele mesmo, é aquele mesmo diretor da Polícia Federal que a gente bateu nele a torto e direito quando o ministro Sérgio Moro indicou ele, lembra? Lembra que a gente chamou ele de esquerdista, que a gente falou que ele não era para ser diretor da PF? Lembra aquele que bateu, que falou que o Adélio era um louco, que não merecia ser preso, que merecia ir para um manicômio? Pois é, é esse mesmo que vocês estão defendendo agora. É esse mesmo que o presidente Bolsonaro exonerou e todos os apoiadores do presidente estão defendendo. Gente, sejamos mais coerentes. Não saia comprando qualquer discurso de esquerdista que se passa por eleitor de Bolsonaro, não. Nem todo aquele que diz eu votei no Bolsonaro, de fato, votou. Não estou feliz com a saída do Sérgio Moro, não, não se engane. Estou triste. Estou contrariado. Mas eu não vou condenar o presidente Bolsonaro antes de ouvir o discurso dele, antes de ouvir o pronunciamento dele, que eu acho que é o mais coerente a se fazer. Antes, ouçamos os dois lados da história para depois pesarmos. Para depois tomarmos uma decisão. Para depois tirarmos as nossas conclusões. Como é que a gente pode sair condenando o presidente Bolsonaro sem sequer ouvir a opinião dele? E aí, como é que fica? Você votou para o Sérgio Moro? Todas as vezes que alguém saiu batendo no presidente porque ele demitiu alguém, ao fim a gente teve uma surpresa. Foi assim com o Bebiano, que depois se filiou ao PSDB logo de cara, que Deus o tenha. Foi assim com o Mandeta, que a gente descobriu que ele estava lá cumprindo ordens do Dória, e agora com o Sérgio Moro. Gente, vocês acreditaram na fala do Sérgio Moro quando ele disse em outros governos nunca se tentou interferir na Polícia Federal. Você acha isso um discurso verdadeiro? Quantas vezes a gente viu o Lula trocar o comando da Polícia Federal com o objetivo de calar a Lava Jato? Quantas vezes a gente viu o Lula mandar o povo dele todinho para as ruas fazer uma manifestação contra o Sérgio Moro, chamando o Sérgio Moro de corrupto, de ladrão, de juiz bandido? Aí agora o Moro vira o herói do PT. Agora o Moro vai lá e fala que nunca se tentou interferir na Polícia Federal. Vocês acham isso um discurso de quem está sendo imparcial, impoerente e convicto das suas palavras? Dá uma olhadinha nos comentários aqui. Não esquece de deixar o seu comentário aqui para a gente comentar, beleza? Moacir, em 1960, disse, ele queria escutas no Congresso, Moro não quis. Vamos esperar o pronunciamento de Bolsonaro. Alex Custódio disse, o presidente está interferindo no trabalho do ministro Moro, por isso Moro pediu demissão. Em qual trabalho? É trabalho do ministro Sérgio Moro não deixar que as polícias prendam pessoas que querem trabalhar por causa do coronavírus? Quem manda no país é o presidente da República, não são os governadores. E o que o ministro Sérgio Moro fez para tentar impedir isso ou para tentar mudar esse entendimento do STF? O que o ministro Sérgio Moro tem feito para fazer com que os desmandos dos prefeitos e governadores sejam acessados? Nada, né? Pois é, pois é. A Cíntia Rodrigues disse, tentou, mas não conseguiu, tanto que o Lula saiu e foi preso, graças a Deus. Tereza Gonçalves disse, eu votei no Bolsonaro e ele é meu... Não, eu votei no Bolsonaro, é ele o meu presidente. Concordo com você, Tereza. Assistamos ao discurso do presidente Bolsonaro para que depois... Opa! Assistamos ao discurso do presidente Bolsonaro, para que depois possamos tirar as nossas conclusões. Não tem como a gente sair batendo sem ouvir o outro lado da história, gente. Nem uma ditadura condena alguém sem ouvir o depoimento da pessoa. Nem uma ditadura condena alguém sem ouvir o ponto de vista da pessoa, pelo menos para fingir que está dando ouvidos ao contraditório. A Silvana Amaral disse, Bolsonaro tem razão. Por enquanto sim, pelos próximos 30 minutos eu também acredito cegamente que Bolsonaro tem razão. Depois que eu ouvi o discurso dele, vou tirar minhas conclusões. O Lailes Machado disse, Moro não deixou seguir as investigações sobre os governos de São Paulo e Rio. Bom, é um caso a se analisar assistindo ao discurso do presidente Bolsonaro, que a gente vai transmitir aqui nesse canal. Daqui a pouquinho não sai daí, continue com a gente. Dando sequência por aqui, a Dina Guimarães disse, quando ele toma uma decisão dessa, ele sabe muito bem o que está fazendo. Viram o Mandetta? Pois é, é o que eu sempre falo. Todas as vezes que a gente tentou bater no presidente sem antes saber, a gente quebrou a cara. Exceto agora, na demissão do Sérgio Moro, que o antagonista provou que não era fake news, era jornalismo. Fizemos questão de fazer uma publicação lá no nosso site. Fizemos uma publicação ontem no nosso site www.wellersonlidera.com.br. Teve quase 20 mil acessos, mais de 5 mil compartilhamentos. Nós fizemos uma publicação falando que o antagonista tinha criado fake news, e essa fake news tinha derrubado as bolsas de valores e feito o dólar e parar nas nuvens. Resultado, hoje, Sérgio Moro pede demissão. De fato, o antagonista estava antecipando uma decisão, uma notícia. Não era fake news, era um furo de reportagem. Mas, de repente, nós fomos lá acreditando cegamente naquilo que os assessores parlamentares falavam para a gente, naquilo que as lideranças da direita falavam para a gente, a gente engolinha igual patinho. E, de repente, o que que deu? Hoje a gente vai acessar o antagonista, está lá estampado. Não era fake news, era jornalismo. E como é que você discute? Se, de fato, o Moro está fora do governo federal, se, de fato, o Sérgio Moro está fora do governo Bolsonaro. Continuamos com o Bolsonaro? Continuamos. Votamos no presidente Bolsonaro, não no Sérgio Moro. E, assim como o presidente Bolsonaro encontrou alguém digno de ocupar o Ministério da Saúde, ele vai encontrar também alguém digno de ocupar o Ministério da Segurança Pública, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas, é claro, fica aqui aquele pitaco, se ele ouvir, a maneira mais fácil, a maneira mais honrosa de ele sair dessa situação é colocar um general no lugar do ministro Sérgio Moro. Aí, sim, se ele fizer isso, a nação inteira vai aplaudir ele. Se ele colocar um general no lugar do ministro Sérgio Moro. Porque, de fato, a atual conjuntura do país precisa que tenhamos militares no poder mais do que nunca. E aí, se, de fato, o presidente Bolsonaro colocar um general para ministro da Justiça, aí vamos aplaudi-lo de pé com o maior prazer. Mandar um abraço para as 3 mil pessoas que estão assistindo a gente lá na página TV Bolsonaro, presidente. Muito obrigado a todos vocês por fazerem parte da nossa comunidade. São mais de meio milhão de seguidores na nossa página TV Bolsonaro, presidente. E, gente, confirmando para vocês mais uma vez, sou bolsonarista com muito orgulho. Declaradamente bolsonarista com muito orgulho. Não é essa demissão do presidente Bolsonaro que vai me fazer deixar... Não é essa demissão do ministro Sérgio Moro que vai me fazer deixar de ser bolsonarista. É claro, a gente fica triste. Mas, também, temos que entender que quem manda no governo federal hoje é o presidente Bolsonaro. E é ele que determina qual é o ministro que sai, qual é o ministro que fica. Votamos no presidente Bolsonaro. E mesmo que eu tenha que fazer críticas, em momento algum eu vou fazer essas críticas antes de ouvir a opinião do presidente Jair Messias Bolsonaro que nós vamos transmitir ao vivo para você aqui daqui a pouquinho, às 17 horas, em ponto. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui. Convidar, gente, desde já aproveitar aqui para convidar a galera lá da página TV Bolsonaro, presidente, nunca fiz isso. Mas convidar vocês para vir aqui visitar o nosso canal Periquito Esporte e Notícias no YouTube onde a gente está ao vivo também com essa live aqui. Periquito Esporte e Notícias no YouTube. Estamos juntos, beleza? Esse é o canal oficial do jornalista Wellerson Oliveira. Lembrando, Periquito Esporte e Notícias também é o nome de um site nosso, mas a nível regional aqui no leste de Minas. Tanto a Lerdi aqui no avanço nos comentários. A Silvia Silveira Freitas disse 38, estamos juntos, estamos juntos. 38, Bolsonaro, presidente de 2022, a menos que... Sérgio Moro. A gente sabe, gente, nós estamos falando aqui sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro disse na página dele que vai reestabelecer a verdade em uma coletiva ao vivo agora às 17 horas. Dependendo do que o presidente Bolsonaro disser nessa live, obviamente, o ministro Sérgio Moro vai ter que provar o que ele disse. O ministro Sérgio Moro vai ter que apresentar provas sobre o que ele falou. O ministro Sérgio Moro vai ter que fazer um outro pronunciamento se defendendo ou dando explicações sobre o que ele falou. Então, a gente precisa acompanhar o desenrolar dessa situação. Não é simplesmente a gente ouvir a palavra do ministro Sérgio Moro hoje pela manhã, entender e imaginar que a palavra dele é absoluta, que aqui está tudo acabado e que tem que pedir o impeachment do Bolsonaro. Não é isso não, gente. Então, temos que ouvir os dois lados da história. Vivemos numa democracia. Que democracia é essa que nós tantos defendemos? Como é que nós podemos nos sentir ou ficar com a nossa consciência tranquila se nós condenamos o presidente da república sem ouvir a versão dele dos fatos? Não faz sentido. Dando sequência aqui, o autônomo Ovidio de Souza Filho disse votei e votarei 38, nós também, eu também votei e votarei 38, assim como os 10 milhões de seguidores da página Jair Messias Bolsonaro e assim como boa parte dos 57 milhões de eleitores do presidente Bolsonaro continuam crentes que o presidente Bolsonaro é a melhor escolha. é o melhor que poderíamos ter escolhido para o nosso país, simples assim. E não tem nada que vai fazer a gente mudar de opinião a menos que o presidente Bolsonaro seja condenado por algum crime. A menos que a justiça se pronuncie e condene o presidente Bolsonaro por algum crime, nada vai fazer a gente mudar de opinião. A nossa visão sobre o ministro Sérgio Moro e sobre o presidente Bolsonaro é o presidente Bolsonaro representa um governo sem corrupção e o ministro Sérgio Moro representava o combate à corrupção. Saiu aquele que para nós era a esperança do combate à corrupção, mas permanece aquele que nos dá a certeza que nós temos um governo sem corrupção até que nos provem o contrário. Entendeu? É simples. Não tem o que discutir. Então, até que o presidente Bolsonaro se pronuncie, a verdade que prevalece são as palavras do presidente Bolsonaro. O Bebiano, quando ele foi exonerado, ele falou a mesma coisa. Ele teceu um milhão de críticas ao presidente Bolsonaro. Deu em quê? Resultou na filiação dele ao PSDB. O Manetta fez um milhão de críticas ao presidente Bolsonaro. Criticou o presidente Bolsonaro sobre o uso da cloroquina, sobre o isolamento. E, ao fim, fomos descobrir que ele estava lá a mão do Dória. E agora com o Sérgio Moro? O ministro Sérgio Moro sempre fez tudo o que estava ao alcance dele para ser digno da nossa confiança, sempre fez e se tornou digno da nossa confiança. Só que, aí, de repente, um discurso dele que deixou bem claro que estava se despedindo do governo, estava prestando contas à sociedade sobre o que ele fez nesse um ano e quatro meses de mandato como ministro da Justiça e Segurança Pública. Como é que ele pode vir dizer que em governos anteriores nunca se interferiu na Polícia Federal? Como é que ele pode dizer que em mandatos anteriores, em governos anteriores, não houve interferência do Poder Executivo na Polícia Federal quando várias vezes nós presenciamos a Dilma tentando fazer isso, o Lula tentando fazer isso, para tentar barrar a alma já? E aí, o próprio PT acusa a MDB e a MDB e a Aécio Neves de terem armado um complô contra a Dilma para estancar a sangria da Lava Jato? Mas agora todos viraram inocentes. Agora não se fala mais nisso. Agora que ele estancar a sangria, virou detalhe. Agora está aí a galera da esquerda toda indo à luta e defesa do ministro Sérgio Moro. Muito justo, né? Desculpa, imagina. Muito justo. Até mês passado, Sérgio Moro era o diabo. Agora Sérgio Moro virou a neve à esquerda. Simplesmente porque fez críticas ao presidente Bolsonaro e porque disse que governos anteriores nunca interferiram na Polícia Federal. Nunca. A gente dá vontade de ir de um discurso desses. É claro, tiveram acusações cegas? Tiveram. Estamos preocupados com isso. E estamos aguardando a fala do presidente Bolsonaro. Que pra gente é o que vai valer. É o que vai contar. Mas infelizmente, temos que esperar a fala do presidente. Só que aí quando você vai analisar a fundo o discurso do ministro Sérgio Moro você vê que tem coisas que são totalmente incoerentes. E tipo, o presidente Bolsonaro, ele não precisa de justa causa pra substituir alguém em ministério nenhum. É a opinião dele, pronto. Ele é o presidente da república. Ele não precisa de motivo justo pra substituir ninguém. Ele fala, eu quero te demitir, pronto. Ele é quem decide quem fica ou quem sai do governo. E quem garante que um determinado ministro não tenha motivos exclusos pra manter alguém à frente de um determinado cargo? Será que os ministros são incorruptíveis? Será que os ministros são santidades absolutas? Dignas de toda a confiança do mundo? Incapazes de cometer erro nenhum? Será? Será que devemos acreditar cegamente na competência e na idoneidade de todos os ministros? Até mesmo acima da fé que nós temos na idoneidade do presidente Bolsonaro? Será? Juro que vocês querem dar toda essa credibilidade aos ministros? Quando vocês votaram, quando nós votamos no presidente Bolsonaro, nenhum deles, nenhum deles haviam sido impulsados ministros. Nenhum dos 22 ministros haviam sido impulsados ministros no dia em que nós votamos no presidente Bolsonaro. Haviam possibilidades. O presidente Bolsonaro poderia escolher outros ministros e impulsar qual o problema? Ele escolheu eles. Você tinha certeza que o Sérgio Moro aceitaria o convite do presidente para ministro da Justiça no dia em que você votou no presidente Bolsonaro? Não, né? Pois é. Você sabia que o Mandetta seria o ministro da Saúde? Sabíamos que o Paulo Guedes seria o ministro da Economia. Isso sabíamos. Mas vários outros ministros, ou quase todos, nós nem fazíamos ideia de que seriam. General Heleno, Braga Neto. Nem sonhávamos. Temos vários ministros, vários generais hoje no comando dos ministérios. Temos vários generais hoje no comando dos ministérios do governo Bolsonaro que a gente nem sonhava que fossem aceitar. Aí, de repente, você quer me dizer que sai Bebiano, acabou o governo Bolsonaro, até a gente sofreu impeachment, não é justo, cadê a honestidade? Beleza. Aí, agora sai Mandetta, acabou, pô, até quando, a cada saída de ministro, os próprios apoiadores do presidente Bolsonaro vão sair falando que acabou o governo Bolsonaro? Até onde nós demos a autonomia para o presidente Bolsonaro fazer o que ele achar melhor na liderança do país? Até onde nós confiamos na idoneidade ou na honestidade do presidente Bolsonaro? Esperemos que ele seja acusado, investigado, julgado e condenado por alguma coisa para que depois nós o condenemos. Ou, pelo menos, esperemos que ele se pronuncie. Esperemos que ele fale para que depois possamos nos pronunciar sobre o assunto. Para que depois possamos tirar nossas próprias conclusões. Ou vamos continuar batendo com a esperança de que um dia acertemos em alguém. Vamos continuar igual o cego em tiroteio, atirando para tudo que é lado e esperando acertar em alguém. Gente, não é assim, não. Dá a gente aqui nos comentários. Canal da Namurro, obrigado pela companhia, disse Bolsonaro vai cair. A PF não pode estar nas mãos do presidente quando os seus filhos estão sendo investigados. Só um segundinho que está pesando aqui. Fechar isso aqui. Cadê, cadê, cadê ela? Calhão da Manu? Ô Manu, conta pra mim aqui, filha. Quanto tempo o Lula permaneceu na presidência da república com os filhos dele sendo milionários, alguns processos contra eles? Ou o próprio Lula sendo investigado e ele próprio permaneceu no comando do país e ninguém nunca cobrou isso? Bolsonaro está sendo acusado de corrupção, não. Bolsonaro está sendo acusado de ter roubado o país, não. Bolsonaro não está sendo acusado de dar as nossas riquezas para outros países esquerdistas, não. Entendeu? Simplesmente, o ministro se demitiu por discordar das estratégias do presidente. Esperemos o discurso do presidente, vejamos do que se trata ou vejamos o ponto de vista do presidente, ou seja, comparemos os dois discursos, os dois pronunciamentos e tentemos tirar nossas próprias conclusões com a certeza de que podemos inocentar culpados ou condenar inocentes com os nossos pensamentos, com os nossos julgamentos. Mas, infelizmente, estaríamos sujeitos a isso. Quantas vezes, nesses últimos dois anos, acusamos pessoas que não eram culpadas de nada ou inocentamos pessoas que eram culpadas e que não mereciam a melhor defesa? Simplesmente porque ainda não nos demos conta de que não sabemos de tudo. Sabemos apenas aquilo que eles acham que nós precisamos saber. Por mais que a gente ache e que a gente saiba, a gente nunca vai saber tudo. Ah, tá, mas eu tenho um deputado, tenho um senador que é meu amigo que está lá em Brasília, sabe de tudo, e me fala, não, ele nunca vai te falar tudo o que você precisa saber. Ele só vai te falar o suficiente para você se informar ao básico e continuar apoiando ele e continuar defendendo do ponto de vista dele. Sempre vai ser assim. As pessoas nunca vão te contar de uma história à parte que desfavorece a elas. Nunca. Será que vocês ainda aprenderam isso? Dá uma ideia aqui de volta nos comentários. Evaristo Lima de Jesus disse Estamos com o Bolsonaro? Também estou com o Bolsonaro. Não porque perdemos um combatente que perdemos a guerra, aí sim ficamos mais fortes. A guerra nunca será perdida. Não deu para entender direito aqui por causa das contas de pontos e vírgulas, mas deu para compreender na íntegra. Estamos junto também, Evaristo. A Mari Chaya disse Confio no Bolsonaro. Como vocês podem ver, gente, a maior parte dos comentários são em apoio ao presidente Bolsonaro. A maior parte dos comentários são em defesa do presidente Bolsonaro. Estão certos? Não. Talvez não. Mas precisamos esperar que o presidente Bolsonaro se pronuncie caso a gente queira fazer alguma crítica. Não tem como fazer julgamentos sem ouvir os dois lados. não tem como fazer julgamentos sem ter certeza dos fatos que foram expostos, sem ter certeza das informações que foram colocadas. Não tem como. E, faltam 13 minutos para que a gente possa assistir ao vivo ao pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, onde vai esclarecer todos os detalhes, onde ele vai descascar todo esse abacaxi para que a gente possa, enfim, se informar. Mas, precisamos ter paciência, precisamos ter a cabeça fria, precisamos ter foco para que a gente não faça julgamentos levianos, para que a gente não condene quem não merece e para que a gente não é inocente também, quem não merece ser inocentado. Dando a ver aqui nos comentários, o Manuel Dias disse milicianos, é, milicianos e corruptos, todos são criminosos, estamos juntos. Wilson Zanol disse, está agindo de forma irresponsável. Bom, eu não, eu estou incentivando as pessoas a esperarem o discurso do presidente Bolsonaro para tirarem suas próprias conclusões. Isso não é ser irresponsável, isso é ser coerente, isso é ser justo. Quantas vezes a esquenta disse que o Lula merecia direito ao contraditório, merecia direito à defesa, mesmo depois de quatro instâncias, ele ainda foi ao STF falar que não teve direito à defesa. Isso tendo sido condenado em três ou quatro instâncias. Aí, de repente, ouvimos apenas a opinião de uma das testemunhas ou do acusador e já condenamos. Pronto, acabou. É isso? Não, não é assim não, parceiro. Aqui não funciona assim não, viu? O Ibonildo Guimarães disse, maldito é o homem que confia no outro. Torço pelo meu país e não pelos homens que governam. Espero que, de fato, você torça pelo seu país e não pelo Lula, né? Dando sequência aqui, estamos contigo, presidente, também estou contigo, presidente. Edmundo Guimarães disse, ou comentou com a hashtag Bolsonaro, está certo, Sérgio Moro pode ter delegado subordinado ao PT, mas ao presidente não. Concordo plenamente com você nesse ponto de vista e eu falei isso ainda pouco aqui. Eu falei isso ainda pouco aqui. Não podemos acreditar cegamente nos ministros ao ponto de imaginar que eles são totalmente isentos, totalmente neutros, totalmente profissionais. Podemos pensar nisso, não. O Edson Silvio Costa disse, o conflito existe, mas temos que aguardar. Exatamente isso, Edson. Temos que aguardar o posicionamento do presidente Bolsonaro para saber, de fato, o que aconteceu ou qual, quais são as palavras dele para estabelecer, para reestabelecer a ordem ou a verdade, como ele disse. E como o presidente Bolsonaro sempre diz, e conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Conhecemos a opinião do Sérgio Moro. Quem te garante que ela é a verdade? Quem te garante que ainda que ela seja a verdade, ainda que a opinião do Sérgio Moro seja a verdade, quem te garante que é a verdade absoluta? Quem te garante que não é só metade da verdade? Entendeu? É aí que está o problema. Por isso que é importante termos paciência, termos calma para ouvir os dois lados da história e depois tirarmos nossas conclusões. Deixa eu já colocar engatilhado aqui o link para que a gente não perca nenhum detalhe. Pã? Opa. Só um minutinho aí, gente. Beleza? Vamos lá. Então, gente, essa é a verdade. Nós precisamos aguardar o presidente Bolsonaro se pronunciar para que a gente possa, de fato, tirar as nossas conclusões. Não são nada, não são nada simples as acusações feitas pelo ministro Sérgio Moro. São coisas sérias. Mas, precisamos ver o que o presidente Bolsonaro tem a dizer sobre o assunto. Dando sequência aqui nos comentários, o Robert Val Marques da Silva disse, Bolsonaro vai só mentir para consolar os garros. Pois é. Robert Val, eu acabei de falar sobre isso. Pensa comigo. o Lula foi acusado de corrupção, investigado por corrupção, julgado por corrupção, condenado por corrupção em três instâncias, teve todos os seus recursos negados até a quinta instância, até a quarta instância, e mesmo assim os petistas falam que ele é inocente. Mesmo assim ele veio a público, disse que é inocente e os petistas compraram isso. Aí, de repente, o presidente Bolsonaro, por enquanto, só foi acusado de alguns erros. Ainda a gente tem que comprar, a gente tem que acreditar cegamente nisso sem ouvir a opinião dele e se ouvir a gente tem que ignorar porque ele pode estar mentindo, beleza, mas o Sérgio Moro também pode estar mentindo. Ou o Sérgio Moro é o dono da verdade? O ministro Sérgio Moro é o dono da verdade? Será? Será que devemos acreditar em algum dos ministros cegamente ao ponto de colocar a palavra deles acima da palavra do presidente da república? Será que algum dos ministros ali é tão digno de confiança a esse ponto? Me digam aí nos comentários. Será que algum dos ministros ali é digno de confiança ao ponto de colocarmos a palavra deles acima da palavra do presidente da república? Afinal, diante da falha do ministro, quem é que paga a conta? Se algum dos ministros ali fizer lenda, quem é que vai responder? Nas mãos de quem você colocou a caneta? Nas mãos do ministro ou nas mãos do presidente Bolsonaro? Olhando os comentários aqui, o canal da ONU disse que quarta instância já está provado que o Mouro burlou as leis para condenar o Lula. Ah, está explicado. O canal da Manu está explicado. O Mouro burlou as leis para condenar o Lula. Já dá para saber que é no lista, então dispensa comentários. Manu, dispensa comentários. Na moral, o Igor Oliveira disse Olá, sou de direita, mas não é por isso que abandonei o senso crítico. Estou aguardando o pronunciamento também. É exatamente isso, Igor. Temos o nosso senso crítico, mas antes de criticar, antes de usarmos o nosso senso crítico, precisamos ouvir os dois lados da história para não corrermos o risco de condenar um inocente ou de inocentar um culpado. É simples. E mesmo depois de ouvir os dois lados da história, a probabilidade de que a gente faça um julgamento injusto é muito grande também. Tanto para um lado quanto para o outro. É muito grande a probabilidade de a gente cometer uma injustiça mesmo depois de ouvir os dois lados da história. Não adianta a gente se enganar pensando que... Não adianta a gente se enganar pensando que ao ouvir a opinião do presidente Bolsonaro, a gente vai emitir uma opinião coerente, uma opinião justa, um julgamento sério, porque não vale. Pode ser que a gente acabe falhando com qualquer uma das duas partes. mas pelo menos estaremos tirando as nossas próprias conclusões diante das duas verdades apresentadas. Justo. Aí de repente a gente ouve a opinião do Sérgio Moro e coloca como se fosse verdade absoluta até mesmo superior à palavra do presidente da república. Complicado, né? Dá uma olhadinha aqui no comentário. José Ramos disse Sou do Paraná, fã do Sérgio Moro, mas estou com Bolsonaro enquanto ele não fizer nenhum tipo de acordo com o Centrão ou qualquer coisa destes ladrões que aí estão. Concordo com você, José Ramos, mas precisamos de fato ser convencidos pelo discurso do presidente Bolsonaro que será feito daqui a pouco. Daniel Silva disse Seu presidente trocou o diretor da PF para proteger filhos queridos. eu acredito que não. Eu acredito que tem muito mais coisa por aí do que imagina a nossa vã filosofia, viu? Dá uma olhadinha por aqui de novo para ver como é que estão as coisas por aqui. Nada por enquanto. Opa, aqui também não quero não. Então, gente, mas a verdade é essa. Sérgio Moro foi muito bom para o país? Foi. Tirou a... Jogou a pretralhada toda que estava roubando o país. No chileiro, jogou. Pena que o STF soltou, né? Mas, infelizmente, Sérgio Moro fez a partir dele. Sérgio Moro foi um bom ministro da Justiça? Foi. Mas, em relação à segurança pública estadual, em relação às polícias estaduais, será mesmo que Sérgio Moro não tinha autoridade para evitar que o STF deixasse que os prefeitos e governadores mandassem no país? Porque hoje quem manda na segurança pública não é mais o governo federal. Hoje o governo federal não tem mais autoridade sobre a segurança pública. A única coisa que o governo federal hoje faz é pagar a conta. O resto, responsabilidade total dos prefeitos e governadores. será que o Sérgio Moro não podia ter feito nada para impedir isso? Para impedir que chegasse a esse ponto? Mas ele se calou, né? Pois é, é um fato a se considerar também. Gente, para vocês que estão chegando agora, eu sou o Ernesto Oliveira, esse é o canal Periquito Esporte e Notícias e dentro de instantes acompanharemos ao vivo aqui no nosso canal o pronunciamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é claro, contando a versão dele, contando o lado dele dos fatos, sobre os fatos apresentados pelo presidente Jair Messias Meló, apresentados pelo ministro Sérgio Moro hoje pela manhã no discurso em que ele disse que pediria a demissão do governo Bolsonaro. Enquanto isso, por favor, deixe o seu comentário aí, já está ficando super notado aqui, está meio difícil de comentar, mas é claro, na medida do possível a gente vai comentando aqui o José Carlos Fiorido, disse nunca mais esquerda, nunca mais PT, nunca mais corrupção, nisso eu concordo plenamente com você em número hidral. PT, esquerda e corrupção no Brasil, nunca mais. Se o Sérgio Moro desistir do Brasil, resolver seguir o caminho dele, ainda que o presidente Bolsonaro desista do Brasil e siga o caminho dele, encontraremos outras pessoas que farão o trabalho sujo de limpar a corrupção do nosso país. Encontraremos alguém que faça o que tiver que ser feito para pôr, de fato, um fim na corrupção do nosso país. E pode ter certeza, quem fizer isso, quem se dispor a fazer isso, vai ter que comprar briga com muita gente grande, não é com peixe grande, é com muito lobo disfarçado de cordeiro por aí, muito lobo disfarçado de cordeiro que vai ter ou que vai tentar passar por cima de qualquer um que tentar acabar com a corrupção no Brasil. Infelizmente, o trabalho vai ser difícil, mas a gente vai conseguir passar por cima disso. Com a graça de Deus, pode ter certeza que a gente vai. Todos os cargos-chaves são de Curitiba, inclusive a Polícia Rodoviária Federal. Lógico, me surpreendeu. Será que os melhores quadros da PF todos estavam em Curitiba? e já vão em Curitiba, em Curitiba e Obrigado.